Não existe isso. Não existe isso. O Nelson é um cara que tinha muita experiência e ele falou pra mim, Alberto, eu vou pegar esses caras todos. Como é que é isso, Nelson? Ele falou, olha, eu não vou parar no boxe, vou usar um pneu mais duro e o pessoal vai parar e eu vou andar o suficiente pra igualizar o pneu e equivaler àquela parada que eles vão andar no boxe e eu vou pegar todo mundo. Eu falei, Nelson, eu vou no seu vácuo. O que você quiser, eu vou fazer. E foi isso que aconteceu. Agora, no meio da corrida, o Nelson talvez não saiba disso, mas eu cansei. Eu não corri aquele ano. Eu fiz duas corridas naquele ano todo. Eu não passava da pré-qualificação. Então, fisicamente, eu não era muito bem preparado pra uma corrida no Japão. E no meio da corrida, eu cansei. E eu tinha falado com um amigo meu no Brasil, que era um professor de Karate. Eu falei, o que que eu faço? Antes da corrida, isso que eu sabia que eu já não ia aguentar. Ele falou, Roberto, lê o Salmo 23. Eu falei, porra, né? Eu preciso de preparo físico, não espiritual. Ele falou, lê o Salmo 23. E eu falei, poxa, tô no Japão, todo hotel tem uma Bíblia, dá-lhe Salmo. E durante a corrida, me curtando uma longa história, eu cansei, eu já ia parar, e eu lembrei do Salmo. Duas curvas depois, me deu energia. Eu tive aquela injeção de endorfina, e consegui terminar a corrida até o fim. Então, eu acho que aquilo foi o momento de... que veio pra mim, divino, pra agradecer o Nelson. Agradeço a ele. Não pela aquela corrida, mas me falar pra ele que valeu. Valeu. você ter acreditado num menino magro, sujo de graxa. Esse cara aqui chegou da Inglaterra, campeão, bateu em todos os récords de Fórmula 3, virou pra mim e falou, Roberto, você não vai correr no Brasil. Eu falei, como assim, Nelson? Eu acabei de escavão no meu pé, eu quero correr. Não, você vai correr na Inglaterra, eu já vi tudo. Eu falei, como é que é isso, Nelson? Eu não sei nem falar inglês. Ele vira pra mim e fala, mas precisa falar pra dirigir? Não. Eu falei, pô, Nelson, mas eu não sei como ele virar lá. Eu falei, tem um amigo meu chamado PeeWee, que ele ganhou um monte de dinheiro comigo, ele não quer ir pra Fórmula 1 comigo, eu já falei com ele, ele vai comprar um carro pra você, vai comprar um motor, vai comprar um outro, e ele vai te ajudar, mas você vai fazer a sua equipe, porque você precisa ser alguém. Isso foi a coisa mais inteligente que ele falou pra mim. E o PeeWee foi me ajudar. Eu falei, mas Nelson, eu não tenho dinheiro, cara. Ah, se preocupa não, eu tenho um patrocinador meu, da Robcash, que não quer ir pra Fórmula 1 comigo, eu vou convencer eles a ajudar você, e o cara deu uma ajuda pra gente. Eu precisava de 25 mil dólares pra correr na Inglaterra, ele conseguiu oito, cinco amigos em Brasília, cada um deu mil, e eu fui com 13 mil dólares, e fiz tanto quanto alguém que fosse lá correr 5 mil dólares. Aí eu falei, mas Nelson, peraí, cara, eu sou corrente de kart aqui, cara, você tá falando, você tá louco. Se eu chegar lá e não levar jeito pra coisa, aí ele demorou um pouquinho pra responder, sabe? Aí pessoa, pessoa, vem cá, se você não lhe der bem pra coisa, você vai pra Inglaterra, você vai aprender outra língua, e vai voltar pro Brasil, com duas línguas pra fazer alguma coisa no Brasil, e alguém pagou a conta. Eu falei, então eu vou. Outra coisa sábia que ele fez pra mim foi, Roberto, você vai, eu vou estar na Inglaterra, você pode ficar na minha casa se você quiser, mas aqui você não vai aprender nada, porque todo mundo fala português. Você precisa ser alguém na vida. Vai, faz tudo que você sabe, não me procura a não ser que você tenha algum problema. e isso foi uma grande lição pra mim. Depois ele reclamava que eu não ligava pra ir pra cortar as vitórias. Então, muito obrigado, Nelson. Aquele corte pra mim foi a primeira maneira de agradecer ao Nelson e valer o apoio àquele que deu aquele que ganhou o sujo do Nelson. Olha o macacão daquela corrida. Esse macacão era do Moreno ou era do Nelson, esse macacão aí? Ou dos dois dos outros? Esse era o Leandro que bateu. Aí! Moreno guardou esse macacão aí. Agora ele tem um... Nelson, se eu não for me mentir aí, porque a gente pegou a bíblia antes, agora tudo de aponeta não deu porra nenhuma. Olha, gente, eu queria pegar essa oportunidade, que é tão raro ter tanta gente bacana que sempre se inspirou, de ser igual e tudo. Então, eu queria reunir aqui, eu queria botar aqui, pra tirar uma foto junto com o Bíblio Clemente, nosso amigo...